No mês de setembro, o Clube de Arte lança o CD Superando o Medo de Amar, de Leila Brandão. Este CD é o quinto volume da série Áudio Entrevista. São os melhores momentos em áudio das entrevistas realizadas no programa de TV Despertar Espírita, com a apresentação de Yasmin Madeira sobre diversos temas. Este volume apresenta as considerações da parapsicóloga Leila Brandão, do Rio de Janeiro. Em destaque, o tema Superando o Medo de Amar. Vale a pena conferir. Ligue 0, operadora 21, 3017-9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$ 18,00 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da Revista Cultura Espírita. E ainda, descontes especiais para distribuidoras e instituições espíritas. Clube de Arte. Arte Espírita. A serviço do bem. O Despertar Espírita está no ar. O seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida. E um estudo dos conceitos fundamentais da doutrina espírita. Os orientadores espirituais afirmaram a Allan Kardec que os Espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que imaginamos. Os bons Espíritos nos protegem e orientam no caminho do bem, nos intuindo bons pensamentos. Mas existem aqueles que nos querem prejudicar. E que encontram oportunidade nas nossas fragilidades pessoais para nos atingir e estimular a desvios de comportamento, geradores de sofrimentos. Por que esses Espíritos agem assim? Por que os bons Espíritos não os impedem? O que fazer para identificarmos quando estamos sendo o alvo de influências espirituais negativas? Para conversar conosco sobre este assunto, está aqui o professor José Carlos Leal. Ele é escritor e expositor espírita com 72 obras publicadas. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Yasmin. E aos ouvintes também, pela paciência em nos ouvir. É só carinho, é só alegria quando o senhor está aqui, professor. Muito obrigado. Nós vamos começar com essa grave pergunta. O que motiva Espíritos, que são em realidade pessoas, porém sem o corpo físico, a nos prejudicarem, a nos perseguirem, nós, Espíritos encarnados? Existem, basicamente, três motivações que a gente pode chamar a atenção aqui neste caso. A primeira é a própria natureza destes Espíritos. Espíritos, eles são malévolos, eles são naturalmente Espíritos que estão sempre voltados para o mal, são levianos, são brincarões, como eram quando estavam aqui. Não há uma pessoa no nosso mundo perturbadora, que gosta de perturbar, que vai à festa para beber e brigar? É natural. Então, no ponto espiritual, há Espíritos que têm essa capacidade, ou esta incapacidade para o bem, e têm capacidade para a brincadeira, para o mal. E eles, então, se aproximam de nós para se divertirem. Isso é uma questão apenas de diversão. Eles querem achar graça dos nossos erros, de nossas falhas, de nossas quedas. O segundo tipo é do Espírito que faz o mal, porque ele é chefiado por um outro Espírito, que também nos odeia, e ele é enviado a nós para nos criar dificuldades e problemas, mas amando de um Espírito superior no mal para ele, que é o chefe da falange obsessora. Então, ele está cumprindo ordens daquele que ele considera o seu superior. É um outro tipo de interferência. E um terceiro tipo é a questão reencarnatória. Eu vou contar rapidamente uma historinha que está em Missionários da Luz. Antônio Olímpio, quando encarnado, era um Espírito péssimo, egoísta, mal, perverso, maldoso mesmo, apegado aos bens materiais, que não se importava com a dor do próximo, era uma pessoa indifícil. E quando o pai morreu, o pai deixou uma pequena herança para ele. E ele não queria dividir com os dois irmãos. E para impedir que os irmãos tivessem acesso à herança, ele matou os dois irmãos. Levou um lago, simulou um acidente e matou os dois irmãos. E se apropriou do dinheiro que seria dos irmãos, ficou para ele. Então, ele contraiu uma dívida muito pesada. No plano espiritual, os irmãos continuavam odiando a ele. Porque o ódio, como o amor, não termina com a morte. Olha esta frase de Jesus. Procurai reconciliar com o vosso inimigo, enquanto tu e ele estás no caminho. Porque depois seu ódio prossegue. Às vezes bem maior. E esses dois irmãos assassinados clamavam por justiça, porque o Antônio Líbe não foi punido. Foi dado como um acidente e ele não foi punido. Não foi punido na Terra? Na Terra, sim. Mas não foi. Por isso, tornou a situação desses dois espíritos bastante odiante. Eles queriam uma vendeta, eles queriam uma vingança a qualquer custo. E quando o Antônio Líbe desencarnou, eles se aproximaram dele e começaram um processo de tortura, de vampirização, de agressão. Mas a mulher do Antônio Líbe gostava dele, porque ele foi mal com todo mundo, menos com ela e com os filhos. Então ela intercede ao plano espiritual para pedir para tirar o Antônio Líbe daquela pressão enorme. E o que acontece? O pessoal do nosso lado, o grupo de espíritos daquela região espiritual, vão lá e subtraem o espírito da ação marévola dos seres das suas vítimas. E os levam para o nosso lado. Agora, a questão interessante disso tudo é que eles ficaram sem vítima. Mas lembraram que o filho do Antônio, o seu sobrinho, filho do Antônio Líbe, era muito apegado a dinheiro, como o pai tinha sido. E começa um processo obsessivo sobre o filho que havia ficado, o Luiz. Então o Luiz participa de toda uma atividade dolorosíssima de apego ao dinheiro. Repete o pai. Gostou que repete o pai agora? Coordenado pelos dois irmãos desencarnados. Então o desencarne não resolve o nosso problema. Não separa a gente do mal e do bem. Porque no plano espiritual prosseguimos, obrando o bem ou obrando o mal. E quero lembrar que, segundo espíritos, existe uma humanidade desencarnada tão grande quanto a encarnada. E que está aqui sujeita às oscilações mais variadas de temperamento, de personalidade, de caráter, assim por diante. Agora, já quando eu era pequena, eu ouvia na casa espírita algumas pessoas perguntando mas onde está o meu anjo de guarda que permite que essas entidades estejam me prejudicando? É verdade. Essa é uma questão interessante. O que é um anjo da guarda? Ou um anjo custódio, também é chamado assim? É um espírito que ao encarnarmos, se incumbiu de nos ajudar. De nos auxiliar. Não de nos levar no colo. Não de nos favorecer. Pode emprestar ajuda a gente. E esse espírito fica junto de nós. O problema é que a gente, às vezes, esquece disso e não faz prece por eles. Não age bem. Cria uma atmosfera pesada e difícil que evita a participação deles em nossa vida. E como nós temos livre-arbítrio e a gente faz escolhas erradas, não é que eles se afastem de nós. É nós que nos afastamos deles. Então, chega um momento que a gente se brinda de negro, se brinda de barreiras violentas, de maldade, de hostilidade, e faz com que esses companheiros, esses amigos, esses guias espirituais, não tenham acesso a gente. E a gente fica entregue, mas, mais uma vez, é uma escolha nossa. E o que nós podemos fazer para identificar que estamos sendo alvo de perseguições espirituais? Em primeiro lugar, eu quero lembrar um pensamento de Paulo e um pensamento chinês. O de Paulo diz assim, Nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. Testemunhas do bem, testemunhas do mal. Ele está dizendo para a gente que aí, no plano espiritual, ao nosso redor, na nossa dimensão, existem bons e maus espíritos e testemunhas do bem ou do mal. E a gente deve escolher entre essas duas alternativas. Escolher os bons e não aceitar a influência dos maus. E o segundo é chinês, eu digo ser chinês. É assim, Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninhos em seus cabelos. Em outras palavras, você não pode impedir que existam espíritos desejosos de participar com você de empresas malévolas. Não pode impedir isso. Mas você pode impedir que eles penetrem, que eles entrem, se você torna relaxada as barreiras que possibilitariam ou não a aproximação deles. Então, o caminho fundamental seria esse. Segunda coisa importante. Por mais que nós sejamos tuscos, por mais que nós sejamos pouco evoluídos, a gente tem uma noção clara de bem e de mal. Muito clara. A gente, às vezes, faz o mal sabendo que é mal e faz o bem sabendo que é bem. Porque está inscrito na nossa consciência. A lei divina está na nossa consciência. Está inscrita. Então, se eu estou numa certa situação e recebo uma ideia, uma influência negativa, nesse momento, eu tenho que parar para pensar. Isso é meu ou isso não é meu? Será que eu estou tão pouco evoluído que não me permito isso? Um amigo meu me disse, certa vez, estando na praia com a esposa, a esposa nadando na água e ele fora da água, surgiu uma ideia assim. Por que essa mulher não morre afogada? Por que eu não vou lá e afogo essa mulher? Mas como ele é espírita, se não, isso não para com isso. Aí fez uma prece e afastou a influência. A gente é bombardeado desses estímulos. Então, é a qualidade do estímulo que vai determinar a busca do auxílio, que vai ser pela prece, pela mudança de pensamento, pela troca de vibrações. A percepção está na noção clara de coisas boas e coisas más. Coisas certas e coisas erradas. Eu tinha uma amiga que era médium e muitas vezes ela estava conversando com mim e dizia assim, vamos parar a conversa. Por que? Tem um irmãozinho aqui me dizendo que o feijão já está queimando. Isso aí é ela para ver o feijão. Ora, um espírito que se preocupa em dizer isso não é um bom espírito. Ela poderia perceber logo que aquele pensamento era injetado nela por um espírito brincarão, por um espírito frívolo. Então, é a qualidade do que é pensado é que vai determinar a nós a fonte, a origem deles. Se a qualidade é ruim, se a qualidade é má, eu devo pensar assim com um pouco de vaidade. Será que eu ainda faço essas coisas? Será que eu ainda penso isso? Ou pode ser que haja aqui alguém que está tentando emiscuir-se na minha realidade interior me propondo coisas desse tipo? Bem, nós perguntamos o que fazer para identificar. Agora eu perguntaria ao senhor o que fazer para nós neutralizarmos essas influências perniciosas quando elas já estão instaladas. Nós fomos permitindo pouco a pouco que elas fossem chegando, fomos fazendo, fomos cedendo aqueles pensamentos negativos, fomos agindo, fazendo escolhas perturbadoras, mas nós percebemos que estamos realmente envolvidos com entidades negativas e queremos melhorar. Muito bem. Existe uma ciência moderna dos anos 90 que era chamada programação neurolinguística. Que ideia trazia essa programação? Trazia a ideia seguinte. Ele trocava a palavra educação por programação. Então você, desde a infância, foi programado, foi educado. Então alguém falou a você, olha, você não cante não, seu pai falou, canta não, você canta mal, desafinada, voz de tacuara rachada. Você aceitou esta programação e quando fica adulto tem vergonha de cantar. Então quando você fica adulto e começa a examinar como é que está a minha vida e percebe que a sua vida é cheia de limitações, cheia de dificuldades. O que é que propõe a neurolinguística? A desprogramação. Ou seja, você começar a colocar na sua mente ideias novas. Ideias que violentam as ideias antigas. Se você achava, por exemplo, que divertir-se, seu pai sempre dizia, ah, agora é diversão demais, não faz bem a saúde, não. E aí o pessoal é na rua, não sai da rua, só que aí é teatro, é cinema. E você, que é uma pessoa muito severa com você mesmo, é hora de ir ao teatro. Quebrar esse padrão. Esse padrão é o padrão que está te fazendo mal. que você criou uma pessoa que não gosta de cinema, não gosta de teatro e pensa que isso é seu ou foi programado. Isso também vale para a situação espiritual. Você está envolvida ou envolvido com dificuldades espirituais. Você tem uma programação espiritual ruim, só que ela não é sua. Ela é desses espíritos. E essa programação tem trazido para você mais infelicidade do que felicidade. visitar. Esse primeiro momento é a descoberta de que você está mal programada, você está mal preparada para viver que os seus pensamentos, atitudes, ações, escolhas não são as melhores possíveis. E o que fazer? Normalmente seria interessante, e seria muito bom inclusive, que você mantivesse contato com a doutrina espírita. Que é para evitar crenças como isso é o diabo, isso é o demônio, eu sou uma pessoa salva, eu não podia estar assim. É que você tenta ser espírita sem ir procurar um centro espírita de qualidade. Bom, se tivesse certeza de que ali se faz um trabalho sério, ele levaria a sua demanda ao centro espírita. Eles fariam uma radiação e por certo descobririam se é que havia os espíritos afinados com você e estão lá te perturbando. Isso acabou o problema? Não, não acabou não. porque agora você vai reprogramar-se. Ou seja, você vai passar a desafinar-se em relação a isso. Você vinha afinizado em relação a isso. Você vinha sempre com maus pensamentos, sempre pensando o mal, desejando o mal, o que é a pessoa que deseja o mal, e deseja o mal em nome de Deus. Já vi frases assim, se Deus quiser ela vai comer o pão que o diabo amassou, se Deus quiser, se tem um Deus no céu, ela vai sofrer. Puxa, isso é uma má programação. Você não pode envolver Deus no castigo ou na punição da pessoa que você odeia. Então você entende o mal, você vai começar a entender isso. E segundo, vai começar a estudar a modificidade. Que se você for médium, essa influência vai ser bem maior. Porque o médium mantém uma antena capaz de captar essas influências. E o médium é uma pessoa muito suscetível a esse estado de coisas. E que pode levar a um processo obsessivo e a tampulação de loucura. Porque você, o tempo todo, cultivou esse tipo de amizade. Não se esqueça de que nosso pensamento é força, é vibração. E quando você pensa, você lança ao ar coisas positivas ou negativas. Se você lança negativas, vai se afinar com entidades negativas que virão, então, ao seu socorro, entre aspas, ao seu auxílio. E se você pensa o bem, pensa as coisas boas, pensa as coisas altas, você vai se afinizar com espíritos altos, espíritos bons, que virão também para auxiliar o seu desejo de progresso. Como sempre, a escolha é nossa. Nós estamos sempre entre o bem e o mal. Escolher o bem ou escolher o mal é uma decisão pessoal de cada um de nós. Agora, a prece, a prática do bem, as leituras edificantes nos dão forças, não é, professor? Isto a doutrina vai ensinar a você. Principalmente, espíritos muito comprometidos com isso, que é o caso de André Luiz, era bom ler obra inteira dele, Emmanuel, e a própria doutrina dos espíritos mostra isso, que se você se reprogramar no sentido de incluir na sua vida a prece, a prece constante e permanente, a prece sentida, a prece emotiva, você vai afastar, por certo, a maioria dessas influências. Se você passar a praticar o bem, se você passar a ignorar o mal, se você passar a tornar-se uma pessoa útil à sua comunidade, à sua família, ao seu grupo, você está produzindo em seu redor uma espécie de escudo protetor desses espíritos. Eu posso contar uma história aí rápido? Pode, sim. Houve uma história que está num livro de um inglês, o Fantasma dos Vivos, vale a pena a gente conhecer agora. Contam eles, conta ele, o autor do livro, que havia dois homens muito inimigos, que não se gostavam, odiavam-se mutuamente. Mas, a vida, o tempo passou e aconteceu que aquilo mudou e eles já passaram a ficar amigos. E aquele ódio foi quebrado e tornaram amigos. E nessa ocasião que ficaram amigos, um falou para o outro, agora que somos amigos, eu posso te contar uma coisa? O quê? É grave. Mas conte? Pode contar. Eu vou te contar. Olha, toda vez que você vinha de Bristol, eu esperei você no caminho armado para matá-lo. Eu tinha um rifle e queria matar você. Você vinha pelo caminho. Mas você vinha sempre com muita gente. Então, eu tinha medo de ferir pessoas. Um dia você vê que um cachorro grande também não queria atirar por causa do cachorro. E ele vinha sozinho. A coisa interessante é o que esse homem ia fazer em Bristol? Ia fazer caridade. Ia levar cestas de alimentação para os pobres, para os carentes, ingleses. Ia fazer palestras. Ia fazer confredificantes para aquelas pessoas. Então, os espíritos que gostavam dele vinham com ele e o protegiam da agressão. Fazendo de entourage em torno dele para impedir que o atirador fizesse a milha e disparasse. Ou seja, se você faz o bem, você é protegido. E se você faz o mal, derretir a proteção. Muito bem. Essas perseguições espirituais são as obsessões que Kardec estuda, principalmente no livro dos médiuns? Sim. A palavra obsessão vem de óbice, que é obstáculo. Então, o que é a obsessão? É o ato de colocar obstáculos. Obstáculos é o quê? É o nosso progresso. Kardec fala também que os espíritos inferiores são invejosos. Então, eles têm inveja do seu progresso. você começa a progredir, você começa a fazer, vai ser testado. Eles vêm até você interessados em testar você. E se você é capaz de resistir a esses testes, aí você consegue avançar, progredir. Mas se você falir, tiver um ponto fraco, quem sabe orgulho, quem sabe a vaidade, quem sabe atitudes de pouca compreensão do outro, de não fraternidade, é a brecha por onde eles penetram. Como nós podemos, professor, ajudar alguém que está em perseguição espiritual? A primeira coisa importante e clara e óbvia é que você não ajuda quem não quer ser ajudado. Isto é fundamental. Você pode levar ao centro espírita o nome dessa pessoa, pedir vibrações por ela, mas ela não está interessada nisso. Ela se está sentindo, entre aspas, bem no mal. E está atraindo para ela própria esses espíritos. Então a primeira condição é saber se o ajudado é capaz de poder ser ajudado, se ele quer modificar a sua vida ou se ele está satisfeito, embora isso possa parecer incrível, mas quem satisfaça com o mal, com a leviandade, não é? Então esses espíritos, se eles quiserem se modificar, aí é que você entra e de que modo? Mandando a eles mensagens edificantes. Eu tenho uma série de minhas livrinhas como Fonte Viva, Sinal Verde de André Luiz, e pequeno até porque é um pessoa que não lê com facilidade ou não lê muito, começa a se adaptar a isso. E pedir que ela frequente no centro espírita para a partir dessa situação ela começar a trabalhar. Olha, cabeça vazia é oficina do diabo. Então quem vai ser espírita vai ter muita chance de trabalhar socialmente, espiritualmente, mediunicamente, e quando começa essa atividade aí os bons espíritos compreendendo o esforço daquela pessoa se aproximam dela. Mas é fundamental que ela queira, que ela deseje, enquanto ela não desejar ela não vai conseguir mudanças porque não é de fora para dentro que se muda, mas de dentro para fora. Até o momento ela está com um pacto de simpatia com os maus espíritos. Ela tem que romper esse pacto. E a ruptura dele que vai determinar a aproximação dos bons espíritos. É possível nós impedirmos os maus espíritos de entrarem na nossa casa? Não. Se você pode viver tanto casa como o corpo e casa como casa mesmo, porque eles têm livre arbítrio. Você não pode impedir que eles entrem na sua casa, mas pode impedir que eles fiquem ali. Que chegar à sua casa enquanto é um ambiente de briga, de desavença, de futrica, de fuxico, de criação de casa, de desarmonia, aí eles vão ficar lá. É um lugar ideal. Mas enquanto é um ambiente de prece, de calma, de tranquilidade, onde se faça o culto no lar, que a função do culto no lar também é proteger a casa, de leituras evangélicas edificantes, de paciência para com os filhos, eles chegam, até chegam, mas vão embora. Porque aquele ambiente não lhes diz respeito. Aquele ambiente é tão oposto à sua natureza, à deles, que eles não se sentem bem ali. Então eles vão embora. Porque naquele ambiente não encontraram asilo, não encontraram lugar. Faça da sua casa, tanto do seu corpo, aí a casa é metafórica, como da casa que você mora, um ambiente de paz, de tranquilidade, de calma, de prece, de bons pensamentos, que você constrói um escudo em torno de sua casa. E os espíritos ruins não chegarão ali. Obrigada, professor, pela sua participação no nosso programa. Eu fico grato espero que tenha sido útil à espectadora que nós conversamos. Com certeza foi. Obrigada. Obrigada.